Para você, ligado na E-Sports, céu limpo sobre Sevilha. A bola vai rolar aqui no Ramon Sanchez Piscuã. Eu sou Gustavo Villani e estou acompanhado por Caio Ribeiro nos comentários. Hoje a parada é ao vivo, fase de grupos da UEFA Champions League. É Sevilha contra a Copenhague. Hoje eles entram não só com mandos de campo, mas também como favoritos. Eu prefiro ser mais cauteloso com esse tipo de previsão. Futebol está cheio de surpresas, Villani. E se a postura do time lá no gramado não estiver à altura da expectativa, pode pintar a zebra. E se a postura do time lá no gramado não estiver à altura da expectativa, pode pintar a zebra. Na tela, a escalação do Sevilha. Bono no gol. Alex Telles entra com o Ressus Navas, um em cada lateral. Isco vem para o jogo com Papo Gomes pelo meio. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Jogando fora de casa, está na tela. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontos deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. O Copenhague é um clube jovem, fundado em 1992, mas já venceu o Campeonato Dinamarquês mais de 10 vezes. E a primeira dessas foi em 93, na primeira temporada que disputou. Eles vêm para o ataque, descendo a ladeira. Seca. É agora! Saiu bem, pega a bola, sem problema. Enesiri. Susso. Isco recebe. Arrisca que dá. Defende o goleiro. Bom começo de jogo, Vilani. A chance era boa e o goleirão foi bem para impedir que já abrissem o placar. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Vai avançando com a bola. Manda a bola para trás. Que defesa fantástica! Enesiri. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Wind. Vão ganhando o campo no ataque. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. E esco. O Sevilha toca com paciência. De bem em pé. Faz a bola rodar. Afasta a zaga. Tira dali. Wind. O passe é bom. O passe é bom. Vem o ataque. Para trás. Pola cruzada. Gol! É o primeiro do jogo. Placar aberto. Gol! Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado para trás, açucarado. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. Eu confirmo o placar 1 a 0. Na moral, evita sair. Vida fica com ela. Saiu. É lateral. Erro na cobrança. Bola interceptada. Wind. Tentam achar uma brecha. Vão tocando a bola. Dá para levantar da área. Achou-se. Gol! Agora são dois de vantagem. Essa troca de passes foi demais. Desarrumou toda a marcação. E aí ele ficou de cara para o gol. Não tinha como errar. E em esporte se informa. 2 a 0 no placar. Oliver Torres. Escapa da barrocação, vai embora. Desenhou nele e saiu para o arremesso. cortou, pressão, ataque. Olha lá para botar fogo no jogo. Tocou, é gol. Gol! Vai virar um pandemônio. A diferença cai para um gol. Bola no grande círculo. Dada a saída e já vem o empate. Que resposta, que troco, Caio. Bela reação. Mostraram que estão focados. 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar. Eles vão rodando a bola lá atrás de pé em pé. Ganhando, jogando na segurança. E o time vai descendo. Boa bola por cima. Marcado o impedimento. Ajustado, ajustado. Parecia na mesma linha. Na hora, parecia na mesma linha, Vilani. Mas agora, no replay, dá para ver que estava um pouquinho na frente. Oliver Turris. Hein, Nesiri. E tem cruzamento para trás. Prende a bola. Busca a jogada. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Isco recebe. Cara a cara para empatar. Gol! Para deixar tudo igual. Para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Olha só a habilidade que ele teve para passar pela marcação. Aí ficou tudo mais fácil. Era só completar para o gol. Gol! 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 Dois a dois, tudo igual de novo. Zeca. Zeca. Toque de bola, de pé em pé, procurando a brecha na defesa. Tira, sem falta. Alex Telles. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Gol! Quatro gols. Dois gols para cada lado. O árbitro pede a bola e apita. Final do primeiro tempo. Hoje ele está abaixo da crítica. Sumido no jogo. Vilani, performance muito apagada até aqui. Olha como ele finalizou pouco. A equipe precisa dele para desempatar. E para isso, tem que arriscar mais a gol. O passe é bom. Vem o ataque. Para trás, bola cruzada. Para trás, bola cruzada. Gol! É o primeiro do jogo. Champions League com bola rolando. Segundo tempo. Valendo a primeira rodada da fase de grupos. João Jordão. O Sevilla toca com paciência. De bem em pé. Faz a bola rodar. Gomes recebeu. Gomes recebeu. Recebeu, devolveu. O Dele. Isco. Navas. Pode vir. Bola para a área. Bola desviada. Escanteio. Segue a pressão. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Bola direto. Viaja para a área. Isco. Gomes. Isco recebe. Isco. Domina a toca. Não está mais comigo. Toque de bola envolvente. É no campo do adversário. Linha de fundo é escanteio. Chance para desempatar o jogo. Olha lá. Tudo igual. Bom gol direto. Tem pressão, marcação alta Vai tentar armar o contra-ataque Segue no contra-ataque Perdeu, acabou com o contra-ataque Ei, Nesiri Dá o bote, toma a bola Vai conduzindo com a bola no pé A defesa recupera, mata o ataque que era bom Ei, Nesiri Suso Isco carrega, puxa o ataque Que chance pra desempatar A bola vem rolando numa boa Falc Trabalhando a bola de pé em pé Sem pressa pra tentar desempatar o jogo Recebeu a bola cruzada Vem da marcação em cima dele Gol O empate não basta Eles passam a frente Tiveram tranquilidade pra girar a bola Esperaram o momento certo pra definir E daí saiu a finalização Precisa, de perto E foi só sair pro abraço Tá aí a reação do técnico É claro que ele tá irritado com esse gol sofrido Vai ter que buscar o empate agora E começa a partida E o Sevilla tá atrás Corta o passe Deu bem a jogada Intercepta o passe Ainda dá tempo de empatar E a torcida chama o time pro ataque Depois dessa boa recuperação de bola O Sevilla toca Com paciência De bem em pé Faz a bola rodar Gol E é o segundo dele no jogo Que bola enfiada É praticamente meio gol E dali na cara do gol Não tinha como perder Tudo igual novamente Jogo para ele Apertado Frenético Que jogão, Vilani Olha os números da posse de bola aí na tela Quase não tem diferença entre a partida Que os dois times estão fazendo E isso ajuda a explicar a igualdade no placar O jogo tá bem aberto Bom de assistir E aparentemente ninguém tá satisfeito com o empate Desce para o ataque Aparece bem a zaga Mata o ataque Oliver Torres Corta a bola ali Wind O juizão já olha para o relógio Tem mais um ataque pra tentar vencer Prende a bola Espera a chance Na trave O toque de cabeça Por pouco não entra Caio Ele pegou muito bem Tirou do goleiro Mas a trave tava ali pra salvar E jogar a bola pra fora Torcedor não para Faz a festa Apoia Aquela vitória Até o último instante Acreditando O jogo tá equilibrado E o resultado é de empate Vão tentar usar essa força do torcedor Pra vencer o jogo Viajou pela linha de fundo Vamos pro tiro de meta Vamos lá Vamos pra cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está acabando o jogo, olha só. Última chance para tentar a vitória. E eles perdem a posse de bola no ataque. A bola foi recuperada e a torcida empurra o time para o ataque. Querem um gol nesse final de jogo. Gomes recebe. Devolve para ele. O árbitro indica mais três minutos de bola rolando. Toca, entrega a bola de presente. A pita ao árbitro final do tempo regulamentar. Temos um empate. O árbitro do tempo regulamentar. Obrigado por assistir.